É, 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 Ruby Light Agora! Que se você quiser voltar Pra somar Eu morris na vida que não são pra vida Esse caso eu e você Somos a prova vir And some boys in the party, everybody Put their hands, I get a rap O meu, com uma bichiquera Poderoso Ruby Light É o Ruby Light, não chamo pra galera Como é que é? Hoje eu boto o Ruby Light No considerado, vou fazer a pedra Olha o Ruby! E aí pra Zara Kassel, um abraço do Yara No considerado, vou fazer a pedra Logo, logo, bate na palma da mão e faz a pedra Ai, eu vou pro Ruby, eu vou pro Ruby Ruby Quem é que não conhece aonde começou A evolução do som que ninguém superou Há mais de meio século pensando em você Sempre está na frente, é o número um E doida, e doida São amores Amores que matam O B-Lite O B-Lite Joga a música pra cima Três, dois, um Faz a pedra acima Me doida Me doida O B-Lite E o B-Lite E o B-Lite E o B-Lite Be light.